Antes de entrar em recesso, a Assembleia Legislativa aprovou, dia 12 de julho, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. A primeira LDO elaborada pelo governo Tarso tem como elementos centrais a transparência, a participação e a recuperação do papel do Estado como indutor do desenvolvimento. Uma das novidades da lei aprovada é a divulgação na internet do relatório mensal da execução regionalizada de projetos em andamento. Também ficou definido que os investimentos do Estado serão, preferencialmente, em obras em andamento ou paralisadas, projetos financiados por agências de fomento nacionais e internacionais e programas e ações estabelecidos pelo Plano Plurianual, com validade até 2015. A Assembleia está de parabéns. O governo, por ter articulado a esta LDO com os princípios da consulta popular, penso que nós cumprimos um papel importante nesse momento de encerramento semestre. A votação mostrou que, de fato, o governo tem cumprido o seu programa. O nosso projeto passa por um profundo debate sempre com a sociedade, participação, orçamento participativo, debate sobre LDO, Plano Plurianual, e que o orçamento, de fato, expresse a vontade da cidadania. Nós não queremos um orçamento que seja feito dentro de gabinetes, puramente, do ponto de vista técnico. Ele deve corresponder sempre, da melhor forma possível, dentro das limitações do orçamento, às expectativas da sociedade.